Bom dia a todos e a todas, espero que todos estejam nos ouvindo bem, com muita satisfação que damos início a essa oficina com o tema da Terra Digital. Nunca foi tão importante o tema para a extensão rural e esse tema do uso das tecnologias de comunicação e informação. O evento dessa dolorosa pandemia se tornou uma ferramenta fundamental para que a gente conseguisse continuar com as nossas vidas, com os nossos trabalhos. Nós estamos fazendo essa oficina pelo Escritório Sul da FAO, é uma oficina de um projeto da FAO, que tem três componentes, cooperativismo na agricultura familiar, que tem o componente da integração, pesquisa e extensão, e esse tema de hoje, dessa oficina, a Terra Digital. Foram feitos estudos em todos esses temas e nesse tema da Terra Digital também, e que hoje nós vamos coroar esse momento do projeto, compartilhando com vocês aquilo que foi elaborado e trazendo experiências, iniciativas do país no tema da Terra Digital. Teremos um painel com apresentação de iniciativas, depois teremos debatedores, nós vamos apresentando ao longo do programa ou da oficina, e depois teremos um momento de perguntas através do chat ao longo da oficina, que serão consideradas pelos painelistas e pelos debatedores, com a nossa perspectiva de encerrarmos às 12 da manhã. Então queremos dar as boas-vindas a todos e a todas, dizer que é um momento sempre muito importante e agora ainda agrega uma satisfação enorme de poder ver as faces que nós sempre estivemos juntos em reuniões, em trabalhos, e nesse momento nos viabilizando através do meio digital a nossa presença. Eu, sem mais delongas, vou passar a palavra ao representante da FAO no Brasil, o nosso amigo Rafael Zavala, que vai fazer a saudação em nome da FAO para todos nós, nesse momento, que nos unimos para discutir novamente a extensão rural do Brasil. Zavala, bom dia. Por favor, o palco é seu. Obrigado, meu caro Urben. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco neste seminário sobre límites, perspectivas e desafios da Terra digital. Um saludo muito especial para meus colegas, Urben Correa e Walter Bianchini, que lideram, são os líderes técnicos do escritório sul da FAO e que desenvolvem um trabalho importante de cooperativismo e assistência técnica e extensão rural a Terra. Também, um abraço para os colegas Adriana Gregolini e Cleber Patan da FAO e Humberto Vicaneto da EPAGRI, Helena Silva e Gelson Soares e Argileu Martins da EMATER de Minas Gerais, Milton Matsushita e Erlon Goelzer, do IDR, Paraná e Cláudio Pinheiro, da IBS. Considero de extrema relevância este debate de hoje, pois, com a pandemia de Covid-19, o processo de transformação digital ganhou força em diversos setores e o campo não ficou de fora dessa discussão. Na agropecuária, já é possível perceber uma acelerada incorporação de tecnologias ampliando a integração destes espaços e impactando aspectos culturais e sociais. Neste contexto, o serviço de ATER também precisa aprimorar suas práticas. No entanto, gostaria ainda de destacar alguns pontos-chave. Primeiro, precisamos ter em mente que depender de tecnologias totalmente digitais e contornar as conexões humanas não tiver sucesso. A digitalização não serve para substituir o extensionismo, mas sim para reforçá-los. Os três grandes desafios do extensionismo têm sido a cobertura, a quantidade, a eficiência, a qualidade e a continuidade. Sem dúvida, a digitalização pode ser a grande ferramenta para melhorar esses três desafios. Também, os desafios de extensão agrícola e digitalização residem no aumento da lacuna digital existente e ainda mais na lacuna digital de gênero, se as intervenções não forem inclusivas em termos de acessibilidade e de plataforma. Também é muito importante lembrar que o melhor serviço de extensão acontece por meio das organizações cooperativas, não por meio de atendimento individualizado. Uma abordagem híbrida entre o digital e o humano é necessária para sustentar os serviços de extensão eletrônica, pois isso também traz o fator da confiança que as tecnologias digitais inicialmente carecem nas áreas rurais. A questão da conectividade nas áreas rurais, os dispositivos de acesso, teléfonos celulares e o local onde o centro de conhecimento está localizado, são pontos importantes que precisam ser considerados durante um projeto híbrido da extensão eletrônica e estratégia de entrega. Por fim, gostaria de parabenizar os organizadores deste evento pela iniciativa e deixar meus votos de que essa discussão seja muito rica para avançar ainda mais na digitalização do campo e de seus serviços. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Zavala, por sua saudação inicial, trazendo para nós já elementos da complexidade e de cuidados que devemos observar na utilização desses instrumentos da tecnologia de comunicação e informação na ação de extensão rural, que tem como base uma relação humana muito forte. Ele citou confiança e citou a palavra híbrido, trazendo então essa dimensão humana e essa dimensão tecnológica como desafios que devem interagir. Zavala, você já coloca para nós um panorama de debate no tema, que certamente as experiências que vão ser apresentadas e os debatedores vão permear nessa sua saudação inicial. Queremos agradecer, agradecer o seu apoio, a sua liderança, para que esse projeto e esse escritório aqui no Sul avance e que dê possibilidade de produzir estudos, de contribuir com a política pública e com o processo de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e os objetivos do milênio. Eu quero aproveitar aqui, Zavala, para dar a saudação aos nossos colegas da América Latina que estão participando, pessoal da Relacer, que está participando desse evento, os colegas e amigos do IDR aqui do Paraná, da Extensão Rural do Brasil, que vão ter colegas da nossa extensão como debatedores e painelistas nesse evento, os nossos parceiros do cooperativismo, da agricultura familiar, dos órgãos públicos e privados que estão envolvidos no desenvolvimento rural. Eu vou passar, então, agora para o nosso painel. O nosso painel vai ser a apresentação de experiências. Nós temos seis panelistas que terão, cada um, oito minutos para brevemente colocar a sua iniciativa, o que é o desafio, o que são os ganhos e recomendações, de uma forma muito breve, mas muito importante para nós. Vamos ouvir com muita atenção. O nosso primeiro painelista é o colega de muitos anos de trabalho no MDA, um colega que tem experiência vasta em extensão, em desenvolvimento, que trabalhou na África por muitos anos, conhece muito a agricultura familiar, o Kleber Petain, que elaborou um estudo para esse projeto no tema da Terra Digital. Então, eu queria convidar o Kleber que fizesse a apresentação, muito sintética, obviamente, mas delinear o que foi essa investigação do ponto de vista teórico, do ponto de vista de iniciativas da Terra Digital. Kleber, por favor, a palavra está contigo. Bom dia a todos, colegas, bom dia a todas. Eu vou já apresentando, porque o tempo é muito curto, e vou colocar a apresentação e a confirmar se ela está sendo projetada, por favor. Sim. Sim? Sim? Em modo slide, porque aqui eu não consigo ter o acesso. Saiu na apresentação. Agora? Sim. Bom, então, nós fizemos um trabalho como consultor da FAO, no projeto da região FIM, para essa oficina Terra Digital, Limites, Perspectivas e Desafios. Aqui a gente estuda o referencial teórico para propiciar, subsidiar a discussão sobre a Terra Digital para a agricultura familiar na COVID-19. Eu coordenei esse trabalho junto com a equipe, que eu agradeço aqui a participação da Alexandre, do José Imo, do Ricardo, do Sidney, da Thais e da Thalissa. Bem, a transformação digital, como o doutor Zavala já falou, vem dando forças nos setores da economia mundial e na economia brasileira, especificamente, nós temos aqui um avanço da agricultura 4.0 e da extensão rural 7.0, que é a incorporação das TICs na prestação do serviço de Ater. TICs é a tecnologia da informação e comunicação, que eu vou estar falando bastante aqui. Então, é nesse contexto que o serviço de Ater é chamado a se posicionar, aprimorando suas práticas e adotando ferramental digital disponível para potencializar suas ações juntas e dentro do contexto da desenvolvimento rural sustentável e cumprir com o seu papel de comunicação e educação diante desses novos tempos da tecnologia da informação. Então, esse trabalho, especificamente, ele deu, resultou em dois produtos, grandes produtos, que aqui eu vou fazer de forma muito sucinta. Essa slide, esse conjunto de slides, ele está maior do que os oito minutos, mas é justamente para que depois as pessoas tenham acesso e vejam com mais detalhes. Mas eu vou, em alguns momentos, estar pulando algumas linhas ou alguns slides. Então, o objetivo foi analisar as potencialidades e desafios do processo de transformação digital para o serviço de Ater no Brasil. A partir disso, a gente propõe alguns referenciais teóricos para subsidiar os encontros de ideias e debates dentro dos atores-chave, como esse evento que está ocorrendo hoje. E isso foi feito a partir da sistematização de experiências, estratégia, métodos, casos, ferramentas e plataformas digitais, utilizadas em várias iniciativas na prestação de serviços de Ater. Então, essas experiências, a gente reuniu mais ou menos umas 38 experiências, dessas a gente selecionou 17 para constar esse trabalho e como referência para a gente abrir as discussões. Elas são representações das instituições públicas, privadas e do terceiro setor e distribuídas ao longo de todo o país e em alguns países da América Latina e Caribe. Essas são as experiências que subsidiam a minha apresentação e, a partir de vários momentos, algumas delas serão convidadas para a apresentação, como é o caso do dia de hoje. Então, na América Latina e Caribe, a gente tem os casos da Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica e Peru. A experiência da Caatinga, no Nordeste, do Cetra, no Nordeste, de algumas hematérias, que aqui estão presentes algumas, da Ipagre, também está presente, o IPA, Instituto do Sistêmico e com rádio, IDR, programa mais rodando a pau, nos casos da Bolívia, Tolando e Paraguai e o Sazó. Então, esse conjunto de experiência foi analisado por a nossa equipe, onde a gente tira alguns pontos, que eu vou apresentar a partir de agora. Bem, como o doutor Zavala já falou, a gente teve as nossas atividades cotidianas, que seja para comprar produtos, serviços, finanças pessoais, entretenimentos, tudo hoje a gente já está inserido no ambiente das tecnologias da informação e comunicação, as TICs. Só que isso não acontece se não houver pessoas, processos e tecnologias. Então, tem que ter a integração desses três pilares para que a gente possa ter a efetiva transformação digital. E quando tem pessoas, mas não tem processo, tecnologia, ou tem processo, mas não tem pessoas, nem tecnologia, ou tem tecnologia, não tem processo de pessoas, a transformação digital não ocorre, ou ocorre de forma lenta. Então, no Brasil e no mundo, essa aceleração, dessa integração desses três pilares, pessoas, processo e tecnologia, ocorreu em função exatamente da Covid-19. infelizmente, né, a gente tem que estar aqui sentindo por muitas coisas que aconteceu, mas ela acabou trazendo um avanço na competitividade digital. Bem, então, a partir da pesquisa de Harvard, nós temos aqui um mapeamento de 60 países no contexto da transformação digital. Essa pesquisa mapeou as interações físicas, as comunicações, trocas sociais e políticas, comércio, nível, entretenimento, e como isso está sendo reagido. E apontou os países onde essa transição está acontecendo, em diferentes momentos, com destaque, estagnação, interrupção e cuidado. O destaque são os países onde é altamente avançada aquele trinômio, né, de pessoas, tecnologia, onde é muito avançado e ocorre como o celeiro do mundo na inovação. A estagnação são países que chegaram naquele ponto e pararam. Interrupção é que começaram e pararam, de forma muito rudimentar, de forma muito complicada, né, e cuidados são os países que precisam de muito apoio e investimento para poder iniciar ou avançar no processo de transformação digital. Então, aqui a gente tem esse quadro, né, o destaque é Singapura, Nova Zelândia e Emirados de Árabes, eles são os celeiros, que a gente pode chamar assim, das inovações digitais de tudo que é área da nossa atividade. E os países em estagnação estão a Suíça, de forma geral estão no topo aqui os países da Escandinávia. Nós temos aqui alguns países que iniciaram suas transformações digitais, mas foram interrompidas, que é nesse quadrante aqui, inferior à direita, na cordeira, interrupção. E os países com cuidado são aqueles que estão num processo muito mais complexo, né, para iniciar esse trabalho. O Brasil se encontra nessa intermédio de interrupção e cuidado. Então, nós estamos numa zona intermediária, aonde nós temos baixa pontuação na situação de digitalização, e avançando lentamente no processo de acesso à internet ainda, não são nem ainda as vantagens, né, e a utilização das ferramentas e plataformas. Quando a gente espera, esse trabalho foi feito antes do leilão da 5G, né, e agora a gente espera que com esse leilão, com essa disponibilização dos 5Gs no país, a gente tenha melhor pontuação e avanço. Mas, de qualquer forma, nós precisamos de muita maturidade e de reinventar todas as nossas áreas para que possa a gente sair dessas duas zonas e ir para uma zona de melhor. Aqui, eu estou deixando aqui os países e algumas observações para que depois os participantes possam ver com mais cuidado e dar uma oportunidade nesse resultado. Bom, essa transformação digital nos serviços de ATER, agora, propriamente, né, a gente já tem algumas das tecnologias das informações e comunicação já fazem parte do cotidiano dos agricultores familiares e impactam nas práticas rotineiras, no âmbito da produção. Então, nós temos aí alguns aplicativos de clima, de identificação de pragas e doenças, nós temos o WhatsApp, que faz uma comunicação boa entre as partes, quer ser agricultor ou agricultor, agricultor extensionista, né, de forma grupal, individual. Então, a gente já tem alguma iniciativa já no nosso cotidiano da agricultura. Então, o desafio da ATER é oferecer essa orientação técnica de qualidade lançando mão dessas novas tecnologias, né, de forma que a gente consiga aumentar a produção, produtividade, mantenha a relação, a ligação ainda em todo esse contexto nas dimensões da sustentabilidade. Então, o serviço de ATER digital nesse trabalho, ele deve ser entendido como atendimento realizado de forma presencial ou à distância, que combina os conhecimentos tradicionais com os científicos, de forma a incorporar nesse serviço a utilização das TICs e das diferentes ferramentas e plataformas digitais disponíveis para ampliar o acesso dos produtores rurais, mulheres, jovens, populações e povos rurais aos conhecimentos e informações relevantes para a melhoria de suas qualidades de vida e desenvolvimento para o sustentável. Então, não é simplesmente uma ATER digital recheada ou utilizando muito aplicativos e plataformas, mas desconectadas ou excluindo o acesso dos agricultores e das agricultoras. Então, essa ATER digital, ela deve qualificar e potencializar as ações de ATER presencial, em um contexto de avançada transformação digital no campo. Não deve-se confundir a ATER digital, essas 17 experiências que nós levantamos, eles são muito claros em dizer que, apesar deles usarem algumas instituições com maior ou menor intensidade, as TICs, não devemos confundir um serviço virtual. A ATER digital não é um serviço virtual, nem remoto somente, ele é totalmente desconectado da realidade. Pelo contrário, não se preconiza substituir o serviço presencial do ou da extensionista, mas sim ampliar, inovar, qualificar seu trabalho com o uso das TICs, das ferramentas e plataformas digitais disponíveis para que o serviço de extensão continue apoiando a agricultura familiar e os demais agricultores, lógico, com o que há de mais avançar na tecnologia. Então, isso é um ponto muito forte que essas 17 experiências no Brasil e na América Latina apontaram, que não devemos confundir um ATER digital com um serviço virtual desconectado da realidade rural. Então, não podemos fazer isso. Então, desse modo... Cléder, por favor, o tempo. Sim, estou fechando aqui. Desse modo, a gente tem que praticar essa... ATER nesses princípios da sustentabilidade, fortalecer a abertura familiar e um diálogo entre o saber popular e tradicional. O trabalho levantou, a internet e suas potencialidades, ela abre uma imensa troca de informações entre as partes, produtores, produtores, agricultores, técnicos e clientes finais. A internet e as potencialidades, ela é importante para as mulheres, para os jovens, para as mulheres, dá um empoderamento muito forte em seus grupos, em sua organização. E, para os jovens, eles se sentem incluídos e eles são elementos-chave no apoio às pessoas de mais idades ou que têm dificuldade de utilizar essas ferramentas no campo. Então, os jovens são muito estratégicos quando a gente trata de um ATER digital. A acessibilidade, nós temos um... O principal desafio da ATER para a gente, além do acesso à internet, que são as questões do 5G, aparelhos, antenas, a gente precisa de aparelhos mais tecnificados. Muitos produtores rurais têm equipamentos ou smartphones, ou nem têm smartphones, que não acessam todas essas vantagens que a gente pode ter numa ATER digital. A conectividade no meio rural, ela estava muito baixa antes da pandemia, como a gente já falou, e aqui alguns trabalhos demonstram que aumentou bastante a conectividade após a pandemia. A infraestrutura no meio rural, no Brasil, a gente precisa... A gente só tem 4.400, precisam ser instaladas ainda 15 mil todos. O 3G e 4G, além da discrepância na cobertura, mostra muita desigualdade. Então, com o 5G, a gente espera que haja melhor conectividade. Porém, não adianta melhorar a infraestrutura se não capacitar os agricultores e técnicos para utilizar essas ferramentas e qualificar as informações com relação às tecnologias, mas efetivamente... As TICs que são usadas são de todas as formas, vídeos de YouTube, gravação, podcast, nós temos uma riqueza muito grande para enriquecer o acervo da extensão rural e que, com a vantagem de que o agricultor não precisa assistir só naquele momento, ele pode ver em outras horas, outros dias, rever novamente os conteúdos, porque eles vão estar disponíveis nas plataformas. A utilização das TICs foi identificada que nós temos vários desafios, não só com os agricultores, mas sim estendendo ao nível dos extensionistas e ao nível das políticas públicas. Então, considerações finais. Kleber, nós temos que encerrar, senão a gente vai prejudicar os próximos colegas. Pediria que você fizesse a síntese de um minuto aí. Então, em síntese, os serviços de ATER oferecidos de forma digital poderão qualificar e potencializar os serviços oferecidos pela ATER de forma presencial e, assim, consolidar o novo normal após o término da pandemia. Então, aqui eu encerro e agradeço. Kleber, obrigado. Desculpe interromper o teu trem de raciocínio, mas agradecer demais a tua exposição, forçada, né? Numa síntese muito forte de tudo que se fez, mas nos dá um fio condutor do debate, você traz elementos estratégicos, né? De que não é a panaceia, de que, na verdade, o centro da questão é a realidade e as relações humanas, né? E que a tecnologia, ela pode vir a ajudar se existirem processos. Agradecer demais essa tua intervenção inicial. Fique à vontade, depois teremos possibilidade de se retornar para pontuar mais alguma coisa. E vamos partir, então, para o nosso próximo painelista. Eu fui chato aí com o Kleber, desculpe na questão do horário, e daí os próximos colegas, quando faltar dois minutos, eu aviso aqui no microfone, não sei se todos estão vendo no chat, mas eu vou usar o microfone e peço, assim, esse esforço de cada um para que a gente consiga ouvir um pouquinho de cada um, né? É importante, todos estamos aqui, e sem mais delongas, vou passar para o nosso segundo painelista, o nosso amigo extensionista de Santa Catarina, da IPAGRE, Humberto Bica Neto, que é diretor de Extensão Rural e que está abrilhantando a IPAGRE com a sua gestão, junto com a nossa colega extensionista e brilhante, Edilene. Por favor, Humberto. Obrigado por bem, é um prazer estar aqui com vocês, é uma oportunidade única para nós discutirmos as questões envolvendo as práticas para a Terra Digital, que, pelo que eu observo, ela é uma prática complementar à metodologia de extensão rural, pelo que nós estamos discutindo aqui, e pelo que nós viemos trabalhando nos últimos anos, né? Cumprimentar, senhor, bem, em teu nome, toda a equipe da FAO da região sul, do escritório da região sul, e também, né, cumprimentar especialmente o doutor Rafael Zavala Gomes Del Campo, representante da FAO no Brasil, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, rapidamente. espero que estejam vendo. Assim, de uma maneira rápida, né, o bem para nós o bem aproveitarmos esse tempo, a IPAG, ela possui unidades em todos os municípios, praticamente, de Santa Catarina, os 295 municípios, nós estamos em 293. E, à época da pandemia, veio esse desafio de estarmos presentes junto com as famílias que tanto precisavam do nosso apoio para continuar a sua produção de alimentos e até mesmo a comercialização. E também para não pararmos, né? Esse foi o nosso grande desafio, não parar de estar junto com as famílias fazendo o apoio necessário, tão necessário, para a produção de alimentos. Dizer para todos que estão aqui, né, agradecer a oportunidade e dar um bom dia a todos os participantes. Nesse processo, nós temos aí em Santa Catarina, segundo o censo do IBGE, que praticamente 40% dos produtores dos estabelecimentos agropecuários acessam, de alguma forma, a internet. Mas, desses 40%, apenas 20% acessam pelo celular. Então, é um ambiente diverso, talvez seja um estado que tenha uma grande cobertura, mas, de todo modo, nós temos várias regiões que têm uma cobertura extremamente precária. E, nisso, nós estamos tentando desenvolver políticas públicas através do nosso Fundo de Desenvolvimento Rural para que os produtores possam adquirir antena e material e equipamentos para que possam ter acesso à internet via rádio ou seja via celular. Então, o que eu trago para vocês são algumas das nossas experiências ao longo dos anos através da Terra Digital com essas novas soluções e novos desafios. Através dos desafios, nos apropriamos de novas soluções. De uma maneira geral, o que aconteceu em 2020, nós temos em nosso balanço social que, para cada real investido pela sociedade cotarinense na IPAG, o retorno é de R$ 6,92. No sentido de que as tecnologias que a gente gera, onde nós somos uma empresa de pesquisa e extensão rural, as tecnologias que nós geramos e levamos aos produtores, às famílias que precisam e aos pescadores, tem dado esse retorno em aumento da produtividade, resistência de cultivares e as tecnologias que tanto precisam beneficiar essas famílias. E nesse balanço social, foi evidenciado de uma maneira muito forte o nosso cuidado para que a tecnologia e as informações chegassem aos produtores através da forma online. De uma maneira breve, tentar resumir o que aconteceu em 2020, nós temos há 10 anos um contrato com a Google onde nós já tínhamos várias ferramentas disponíveis, dentre elas o Google Meet. E no ano passado foi a ferramenta que nós já tínhamos contratado e que permitiu com que nós pudéssemos fazer capacitações online, eventos online. Num total de mais de 380 eventos, foram 47 mil vagas preenchidas. Essas 47 mil vagas podem acontecer de várias famílias participarem de um ou mais eventos. Então, do total de famílias que participaram no ano de 2020 em capacitações e eventos online, foram mais de 7 mil famílias. Em 2021, tem mostrado que, por mais que nós tenhamos tido uma certa retomada das atividades coletivas presenciais, nós ainda utilizamos as ferramentas digitais para capacitação de famílias. Nesse ano de 2021, foram 195 eventos online, com a participação de mais de 4 mil famílias até o dia de hoje. Essas famílias estão sendo capacitadas tanto pelo Google Meet, quanto pelo canal de capacitações online da Ipagre, que está presente no YouTube. até o dia de hoje, nós temos mais de 200 vídeos publicados, ou seja, cada um desses vídeos representa uma etapa de capacitação entre seminários, palestras, lançamentos de cultivares, lançamentos de produtos e serviços. E esse canal específico para capacitações online tem mais de 14 mil inscritos, que são as pessoas que são convidadas a participar dessas capacitações. Para lhes dar um exemplo, no ano passado houve um grande fluxo de capacitações. Alguns dos destaques são, por exemplo, esse evento que teve oito etapas, que é um evento sobre capacitação no sistema de plantio direto de hortaliças, com mais de 9 mil visualizações. Tivemos eventos como esse de boas práticas de fabricação de alimentos, que não é especificamente para o público rural e pesqueiro, mas que atende a agroindústria, as agroindústrias pequenas agroindústrias, nas boas práticas de fabricação, mas também um público especial, que é o público que está presente nas diversas escolas, que são as merendeiras. Nós capacitamos ao todo, o ano passado, mais de 7 mil merendeiras no estado de Santa Catarina, habilitando com certificação essas merendeiras para que possam melhor fabricar os alimentos junto às escolas. cursos sobre plantas bioativas, vocês observam que nós temos a participação dos cursandos ou capacitandos através do chat para fazer a interação nas dúvidas e assim por diante. E outros diversos eventos que aconteceram nesse processo. Eu gostaria de destacar aqui um aplicativo de Ater, que nós já vínhamos desenvolvendo nos últimos anos e que em 2020 ele ganhou um certo destaque, porque ele permite com que os produtores acessem os calendários de evento, acessem os certificados que são digitais. Eu participei do evento de capacitação A ou B, eu consigo acessar o meu certificado emitido pela EPAGRE, consigo acompanhar o podcast da EPAGRE, os programas de TV, a previsão do tempo e diversas informações, bem como as publicações técnicas disponíveis no nosso site através também do aplicativo, bem como o prontuário do produtor é acessado através desse aplicativo, ele consegue saber as visitas e até mesmo agendar visitas, agendar as dúvidas junto aos extensionistas e extensionistas. Dentro do espaço da minha EPAGRE é possível fazer esse agendamento e os atendimentos. É importante destacar aqui a questão do WhatsApp, onde nós criamos uma orientação interna para a criação de contas de WhatsApp Business, onde através do celular o extensionista consegue habilitar o seu computador profissional através do número fixo com a conta do WhatsApp Business. Isso mostrou para nós o seguinte, que em 2019 nós tínhamos 4.800 famílias atendidas remotamente. Em 2020 houve esse salto que nós precisamos nos reinventar durante a pandemia para o trabalho continuar e o apoio às famílias continuar. nós tivemos mais de 20 mil famílias assistidas remotamente e nesse ano de 2021 mostra essas alternâncias onde existe o trabalho presencial e existem as famílias assistidas de forma remota que mostra também uma tendência de que isso veio para a nossa convivência num sistema híbrido de trabalho através da presença no escritório municipal junto no campo nas visitas técnicas nas capacitações técnicas mas também a questão do atendimento remoto das capacitações online e nós temos gerado diversas tecnologias para que o produtor consiga ter maior acesso à informação como é o caso do Infoagro como é o caso do AgroConnect onde existem os alertas fitossanitários para redução do uso de agrotóxicos e o melhor atendimento aos produtores e também a plataforma online do monitoramento apícola que é uma plataforma também interativa entre os produtores e os apicultores e meliconicultores de Santa Catarina e nesse processo que aconteceu no ano passado que foi muito intenso talvez o que nós tínhamos planejado para os próximos 10 anos executar teve que acontecer em 2020 com relação à Terra Digital e nesse sentido essa aproximação da parte comercial do comércio eletrônico aconteceu muito também através de feiras virtuais a feira virtual do mel foi um exemplo onde foi construída uma plataforma em parceria com a federação catarinense dos apicultores bem como com outras entidades parceiras como o cenário entre outros onde nós criamos uma plataforma para fazer essa comercialização do mel mas existiram diversas alternativas onde por exemplo o escritório municipal de Chapecó criou um WhatsApp para as famílias e as famílias da feira que fornecia desde olerícolas dentro de produtos da indústria puderam fazer a comercialização através do WhatsApp business isso permitiu com que mais de 50 famílias pudessem ter sua comercialização garantida durante a pandemia onde era proibida a realização de feiras e aglomerações e isso mostrou também para os agricultores e para as agricultoras outras oportunidades de negócio como as entregas de cestas nas casas isso aconteceu eu dei o exemplo de Chapecó mas aconteceu em diversos municípios de Santa Catarina com destaque muito especial as diversas atividades que aconteceram nesse processo também junto a outras entidades do setor nós realizamos rodadas de negócio aqui estamos citando um exemplo da Associação Catarinense dos Supermercadistas mas rodadas de negócio entre cooperativas familiares entre as agroindústrias entre produtores com os supermercadistas fazendo a aproximação entre o mercado consumidor e os produtores e pescadores catarinenses então foi um grande desafio onde nós tivemos que apoiar cada um dos empreendimentos da agricultura familiar foram mais de 517 empreendimentos que tiveram oportunidade de fechar negócios nessas rodadas de negócio dentro da própria feira da Acates que se chama Expo Super e isso foi um desafio de estar apoiando cada uma das famílias pois nós tínhamos que apoiar a elaboração dos vídeos fazer a edição fazer o marketing dos produtos então toda uma assessoria para cada uma das famílias e cooperativas que puderam expor e isso gerou um know-how para essas questões de rodadas de negócio onde aproxima o mercado consumidor dos produtores pescadores catarinenses eu não vou me alongar muito porque eu acredito que o melhor espaço que nós temos é o espaço para discussão e dessa forma colocar para todos aqui que é uma oportunidade única nós temos a nossa visão de futuro de que a EPAGRE precisa aprimorar ainda mais as relações de WhatsApp com os nossos sistemas internos para registro dos atendimentos e que isso seja mais automatizado hoje o atendimento remoto que o extensionista faz no WhatsApp ele tem que registrar dentro do sistema e isso no futuro tem de ser automatizado não é a questão como o nosso colega bem lembrou não é a digitalização do serviço de ATER mas sim o sistema híbrido de trabalho uma ferramenta a mais que vem agregar e inovar junto com os produtores criou maior aproximação maior contato quando eu vou convidar a família para determinado evento eu consigo já faz parte do meu trabalho da minha estratégia de trabalho aquela família já está participando desse processo eu já estou visitando já estou acompanhando a capacitação online o atendimento remoto é uma forma complementar dentro da estratégia extensionista de trabalho lá nos municípios então gostaria de agradecer né Ben Hur fico à disposição aqui para o debate muito obrigado Humberto obrigado pela sua contribuição e com essa experiência muito rica da Ipagre e que vem aqui trazer a possibilidade né como você bem coloca da utilização das tecnologias de informação e comunicação num processo de extensão rural então a Ipagre está com uma riqueza de iniciativas né de instrumentos de ferramentas acoplada como se falou de forma híbrida corroborando que o Kleber já havia colocado e os avala de forma híbrida dando mais consistência abrangência e qualidade ao processo de extensão rural obrigado por enquanto Humberto nós vamos prosseguir agora vamos sair aqui do sul do Brasil vamos para o sudeste vamos para Minas Gerais com a colega e amiga Helena Silva e o Gelson Soares que vão colocar a visão deles em iniciativas aí da nossa em Materminas nós sabemos que tem um acúmulo também importante nessas ferramentas digitais na extensão rural Helena, por favor Gelson, o palco é de vocês lembrando que nós temos oito minutos quando faltar um minuto eu vou avisar é bem perverso aqui da minha parte mas para a gente ouvir todos vamos ter que cuidar do horário tá obrigado Helena bom dia bom dia a todos vocês a todos que nos estão ouvindo eu queria perguntar se estão conseguindo me ouvir está tendo um barulho externo aqui mas está tranquilo é, tem um ruído tem um ruído mas está dando para ouvir a voz aqui ok então eu já vou iniciar pela minha apresentação que a gente já vai conversando com ela aí na tela acho que deu estão vendo tranquilo ver se passa aqui tá ok parece que não está passando deixa eu ver aqui deixa eu voltar interromper vou tentar de novo não, tenta novamente já você veio deu tudo certo é um evento de A Terra Digital a gente sabe que essas coisas as ferramentas acontecem acho que eu vou ter que fechá-la e tornar abre peraí eu perdi vocês? não estamos vendo você vamos ver se agora vai visualizar ela é cheia ok agora sim questões da internet mas então sou Helena vou apresentar uma experiência da EMATER Minas Gerais nós temos várias experiências na Terra Virtual pontuei algumas delas aqui e nós temos experiências com extensionistas e com agricultores e achei interessante os promotores do evento a FAO dar essa possibilidade de pensar também na Terra Virtual com extensionista igual já foi falado aí que o extensionista também tem que estar preparado para lidar com essa Terra Virtual junto aos agricultores a experiência que nós vamos trazer é a capacitação inicial é pré-serviço é uma experiência de ATÉ com extensionistas recém-contratados na empresa o que é a capacitação inicial? é a empresa ela tem a prática de todo grupo de extensionistas que é recém-contratado eles passam por um processo de formação na empresa onde são trabalhadas questões da extensão rural questões institucionais é como dar um panorama para essa pessoa que está entrando o que é extensão rural e o que é MATER Minas e essa capacitação ela sempre ocorreu em formato presencial nos vários centros de treinamento nas localidades do Estado então que situação que nós deparamos? ter que fazer uma capacitação inicial esses empregados foram admitidos e era um anseio nosso de fortalecer nosso time de extensionistas no campo só que o momento era de pandemia havia restrições de aglomeração de reunião e de viagens então qual que foi o nosso desafio foi promover essa capacitação de forma digital o público que se destina nós trabalhamos com extensionistas porém em três situações distintas nós trabalhamos com extensionistas recém-contratados trabalhamos com extensionistas facilitadores dos conteúdos das temáticas do pré-serviço e trabalhamos com extensionistas apresentadores de experiências de até para que eles conhecessem mesmo de forma virtual como se dá até no campo então o nosso público foi extensionista porém trabalhado em três situações distintas e a nossa ação ela foi no modelo híbrido prevalecendo aí que a questão presencial ela é essencial como diz um colega nosso extensionista tem que calçar cabutino e poupé na terra então nós trabalhamos em tempo real nas atividades síncronas com videoconferências trabalhamos com atividades assíncronas na plataforma Moodle e trabalhamos com atividade presencial no estágio de campo esse estágio de campo seguindo as determinações e protocolos de cada município em relação ao Covid-19 então na parte da manhã a gente tinha videoconferências a gente trabalha 8 horas por dia que é o horário extensionista de Minas à tarde por volta de 15 horas ia para a plataforma Moodle até fechar às 8 horas e a gente tinha o estágio de campo que foi presencial nas diversas localidades de Minas Gerais mas para desenvolver essa atividade o que se pensou o que se organizou montamos aí uma engrenagem de pessoas de recursos humanos da empresa e para fazer essa ação acontecer nós criamos uma equipe de formação realizando benchmark para buscar conhecimento sobre cursos virtuais estava no auge das aulas remotas então a gente buscou muito nas universidades nas escolas de EAD muita informação tivemos que adequar o planejamento que era presencial para um planejamento para um formato virtual identificar esses facilitadores e apresentadores de experiência capacitar esses extensionistas facilitadores e apresentadores criar o curso na plataforma e realizar o pré-serviço e tudo isso feito no trabalho colaborativo numa construção coletiva com todo o grupo da empresa que estava nessa proposta quais os recursos utilizados os recursos humanos envolveu 149 pessoas do quadro da empresa nessas três nessa situação aí de extensionista de experiência coordenador de estágio facilitador o custo financeiro foi aí de quase 300 mil reais mas o maior custo foi com o pagamento da ajuda de custo para os extensionistas no estágio que paga diária de extensionistas a assinatura da plataforma Zoom utilização de computadores a plataforma Zoom e Muto e uma carga horária de 80 horas virtual mais 80 horas presencial para extensionista e 40 horas virtual e 40 horas presencial para os administrativos e assistentes técnicos os pontos positivos dessa experiência nós agora temos facilitadores e uma equipe de formação habilitada no uso de plataformas e ferramentas digitais aprendendo o aprendizado da linguagem da adequação ao tempo virtual a questão de gestão de desenvolvimento de pessoas por meio de observação online a gente tinha psicólogas no grupo que de forma online a gente conseguiu identificar e observar comportamento e atitude dos colegas economia de recursos financeiros impulsionou a cultura de inovação na empresa e conseguimos a aquisição da plataforma Zoom pela empresa outra questão interessante gerou um arquivo eletrônico de todos os conteúdos trabalhados porque eles estão todos na plataforma Moodle todos os cursos estão lá com todo o conteúdo e houve a redução do gasto público e de custos e ainda tivemos o prazer de ser reconhecido pelos colegas da própria empresa num prêmio que chama Melhor Inovação que é realizado pela empresa nós conseguimos ser o primeiro lugar na instância da unidade central e fomos vencedoras essa experiência foi vencedora no décimo prêmio Chica e Cidadania que trabalhou a qualidade de gasto público em período de pandemia o que tivemos de resultado com isso nós temos cinco turmas vamos passar para a sexta turma iniciando agora dia 22 de novembro e essas cinco turmas já estão capacitadas esses funcionários já estão no campo exercendo suas funções de extensionista os facilitadores já estão qualificados para exercer essas atividades virtuais e trabalhar com as ferramentas de APE nós conseguimos qualidade e celeridade na prestação de serviço porque era um risco uma incerteza pôr esse grupo no campo sem uma prévia sem uma capacitação economizou 72% na questão financeira em relação a capacitação presencial e ainda reduzimos riscos de deslocamento de 150 pessoas na estrada viajando para essa ação as limitações que nós encontramos mas cada limitação cada incerteza dessa foram construídas estratégias de enfrentamento os riscos de conexão com a internet o acesso a equipamentos necessários para a vida de conferência os conhecimentos básicos em ferramentas digitais verificar o alcance dos resultados por meio online e construir dinâmica de trabalhos adaptada a cada turma então a gente tentava montar um perfil da turma para trabalhar com eles e também nessa questão você tem computador porque ele ainda não estava na empresa ele estava na casa dele ou algum local porque ainda estávamos em trabalho em teletrabalho então essa preocupação tivemos e foi graças a Deus conseguido enfrentar e para avançar ainda mais disponibilizar os colaboradores principalmente os recém-contratados equipamentos para utilização das ferramentas digitais se cada contratado recebesse no ato do contrato lá o seu equipamento ele já estaria equipado para o trabalho ampliar o alcance da capacitação para os outros colaboradores nós capacitamos 149 mas nós somos 1.200 funcionários que poderia estar capacitado nisso aí e otimizar esses instrumentos de verificação para o alcance de resultado a gente teve alguns mas precisamos melhorar e o que a gente recomenda para quem queira adotar a experiência está disponível estaremos juntos se precisarem da contribuição mas a necessidade de formar uma equipe multidisciplinar para planejar essas ações preparar um corpo técnico com essas habilidades e competências realizar esse intercâmbio essa busca de conhecimento em outras instituições que eu acho que isso que está acontecendo aqui já é um passo para isso já é um ganho e manter atualizada e continuada a sua relação esse conhecimento às ferramentas digitais que elas são dinâmicas elas mudam a toda hora aqui é a nossa capacidade instalada de estar atuando na ater digital não precisa ler está visível tanto para o público interno quanto para o público externo e minha gratidão por estar participando com vocês nesse momento foi rápido a minha fala mas acredito que a gente vai ter mais tempo no debate do que na apresentação a ideia foi apresentar uma experiência das materinas temos várias mas o momento a gente optou para essa obrigada obrigada Helena maravilha essa tua apresentação ela é assim basilar para nós da extensão eu creio sabe nós estamos enfrentando a dificuldade de dominar essas ferramentas e não tem mais extensionista sem essas ferramentas não dá para fazer extensão sem essas ferramentas então a tua experiência que você traz da materminas que a gente sabe que tem várias assim como a Ipagre só vem trazer para nós um elemento estratégico é a capacitação do extensionista para dominar e colocar os instrumentos a serviço do processo de extensão muito obrigado lembrando e lembrando só um minutinho que um dos conteúdos dessa capacitação foi a Terra Virtual foi muito trabalhada com esses recém-contratados é vocês da Max Bar aí são os caras viu muito obrigado Helena e colegas de Minas nós vamos prosseguir agora então o nosso próximo pain de vista que é o meu colega do IDR Milton Massuchita e ele é um dos líderes do processo de desenvolvimento da Terra Digital do IDR ele vai contar para nós o que o IDR está arquitetando aí e desenvolvendo para a Terra Digital e inclusive olhando as experiências como Ipagre materminas e outros por favor Milton a palavra está contigo temos oito minutos Milton faz um esforço bom dia a todos eu vou carregar inicialmente aqui uma apresentação que é programei para ser bastante rápida né e também dizer que nesse processo do IDR de Terra Digital nós já recebemos muitas contribuições muitas conversas que nós tivemos inclusive com a Emater Minas e a Emater Gransou a Ipagre e vários outros institutos né aqui do Brasil não está passando ah passou bom o nosso processo de Terra Digital a gente está sempre pensando né que o centro do processo está vinculado às pessoas principalmente seja as pessoas interna ou externa a tecnologia e também a questão de ter uma boa base de dados organizado através de processos esse que é o ponto chave para o desenvolvimento desse nosso sistema né de Ater Digital e também esses processos trabalham de uma forma bastante integrada usando desde a parte web que são o site toda a parte de mídia social que já existe trabalhos toda a parte de softwares e também os aplicativos né que possa funcionar tanto em equipamentos móveis funcionando online ou offline principalmente naquelas propriedades onde não tem acesso né a uma internet ou acesso a um 4G 5G que seja e que esse trabalho então ela possa atender a um público que seja um público interno seria toda a parte tanto de técnico ou estrutura da empresa e também atender os clientes clientes esses né que podem ser os agricultores que são as pessoas físicas e também através de suas organizações que pode ser uma cooperativa uma associação então um grupo de agricultores organizados é dentro desse trabalho de Aperdigital nós pensamos assim de uma forma de integração mas já existe muitas iniciativas que já estão sendo trabalhadas há muitos anos e que isso já nos trouxe vários resultados por exemplo nós temos esse manejo app que é um trabalho feito inicialmente com soja no MIP MID perda da azeita nós temos todo um acompanhamento da ferrugem asiática onde são mostrados tudo isso né no próprio site do IBR onde estão toda a parte ou como está a evolução da ferrugem asiática na soja esse trabalho também ele está sendo estendido para outras culturas como milho feijão e é um trabalho que o IBR faz também em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná então é um trabalho bastante interessante que já está há vários anos funcionando um outro aplicativo é o Agro Indicator que é uma ferramenta também que nos permite fazer uma avaliação tecnológica isso pode ser de propriedades tanto no aspecto de tecnologia de um sistema de produção de uma de uma determinada exploração ou também analisar questões referentes a questões ambientais tudo isso é possível também através desse aplicativo e também foi trabalhado em parceria com a Universidade Tecnológica nesse caso de Ponta Grossa outro também que está desenvolvido e esse está em fase de teste que é um canal de comunicação da parte de comercialização que seria um levantamento ou uma oferta de produtos e também interessados em termos de demandas esse também em parceria com a Universidade Tecnológica no caso aqui de Santa Helena no oeste do estado tem também um aplicativo para acompanhamento de produtores de leite esse já tanto no aspecto tecnologia no aspecto econômico desenvolvido também em parceria com a CEAB da CELEPAR temos SISATER com o sistema de acompanhamento de atividades da extensão a parte de crédito rural também envolve toda uma parte de projeto e acompanhamento essa parte de integração também o que nós estamos agora em fase de negociação para o desenvolvimento que envolve toda uma parte de gerenciamento e uma parte importante que é a interação com os clientes esses clientes que nós falamos são os clientes internos e também os clientes externos que podem como eu disse pessoas físicas ou pessoas jurídicas aí também nós temos toda uma base com cadastro de cliente e a parte de diagnóstico nós estamos separando esses dois itens porque cadastro nós estamos considerando aquelas informações mais permanentes enquanto que o diagnóstico são as informações que nós temos que coletar ou que se alteram com mais facilidade ou anualmente podemos estar atualizando e também em outras questões como organização rural agroindústria agroecologia que seria áreas de interesse e que poderiam ter informações importantes principalmente para o atendimento direto com os agricultores bom alguns pontos que podemos citar com positivo é que existe uma grande convergência de visão de objetivos entre todos os níveis da instituição com a participação de todos os segmentos da empresa o outro ponto importante é a questão das parcerias das integrações com as instituições e que também esses sistemas já consolidados que existem e que estão sendo trabalhados além desses que eu citei nós temos o clima Paraná que permite também já funciona há vários anos prestando informações agrometeorológicas e também alertas principalmente em períodos de geada geada de café geada para maçã então para várias culturas também e também foi trabalhado muito a questão principalmente nesse período de pandemia dias de campos virtuais muitas web reuniões web conferências a parte de capacitação cursos inclusive especializações isso sempre também parceria com a escola de gestão do Paraná que é a instituição que faz a certificação a validação dos certificados para que esse certificado possa ser aceito aprovado inclusive para uma progressão dos funcionários do próprio instituto então existe uma série de trabalhos já funcionando executando de uma forma digital e também nós temos outras grandes metas para atingir e como assim um grande desafio que nós estamos passando é formar uma equipe própria de desenvolvimento isso para reduzir um pouco a dependência de contratação de empresas externas porque eu acredito que nos outros estados também vocês devem estar passando essa dificuldade mas para você contratar empresas para desenvolvimento nós temos um processo aqui que é bastante longo tem que ter aprovação de uma empresa que é a celepar empresa de tecnologia do estado depois passa por um conselho que é o CETIC que também tem que aprovar então nós estamos dentro desse processo como um todo para fazer toda essa consolidação desses trabalhos nós estamos já com recursos disponíveis para fazer esse tipo de contratação e estamos aguardando a aprovação do conselho estadual de tecnologia de informação e comunicação ainda como desafio é realmente você poder ter uma equipe e também capacitar uma estrutura ter uma estrutura de tecnologia disponível para os técnicos uma estrutura relacionada também com a parte de tecnologia e também preparar os técnicos os funcionários para poder trabalhar nessa nova visão que é de Aterdigital e também consolidar novas parcerias para que a gente possa desenvolver todo esse trabalho de uma forma mais rápida e mais abrangente então era essa a apresentação que eu tinha espero ter ficado dentro do tempo obrigado Milton sim obrigado por observar o tempo é muito importante para garantir que a gente consiga as outras apresentações e debates e também colher perguntas então o Milton traz para nós uma instituição que está se preparando para consolidar essa questão digital da Aterdigital e outras ferramentas como a Ipagre e a Imaterminas colocam inclusive o IDR com pesquisa e extensão junto agora tem um desafio enorme e uma oportunidade para avançar e coloca um elemento importante que eu queria apontuar aqui que é o desafio do setor público se apropriar dessas ferramentas nós sabemos que nós temos barreiras inclusive administrativas legais até para o extensionista utilizar essas ferramentas ferramenta privada ele não pode utilizar no setor público o setor público tem que viabilizar então é um esforço de todos para que isso avance e a gente está vivendo muito isso no IDR e a equipe que está tocando isso no IDR está enfrentando todas essas essas vamos dizer assim barreiras para suplantar e chegar a um patamar de ampliar essa ação do IDR obrigado Milton nós vamos passar agora para uma experiência que eu considero bastante referência porque a gente conheceu já foi apresentado aqui no IDR essa experiência que é o Instituto Biosistêmico o IBS e que o Cláudio Pinheiro vai apresentar para nós é um trabalho de ATER digital que traz elementos e dimensões que foram citadas nas experiências anteriores nas falas anteriores então eu queria passar a palavra para o Cláudio antes Cláudio eu só queria chamar a atenção para o pessoal marcar aí no chat a presença assinar a presença aí no chat e também dizer que nós vamos ter na sequência os debatedores vamos ter a Adriana conosco o Bianchini e o Argileu que vão colocar suas visões a respeito disso que nós estamos falando e se o nosso colega Errol não conseguir conectar porque ele tem um compromisso nesse momento mas se propôs a conectar se possível vai trazer um pouco o panorama da conectividade traçando aí bastante a experiência do estado do Paraná que é muito digamos assim similar ao país especialmente nessa região na verdade é similar ao país porque no rural o país está muito similar em termos de acesso à internet Cláudio por favor o palco é seu temos oito minutos para ouvir brevemente essa maravilhosa experiência do IBS Obrigado bem agradeço a oportunidade poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito ao longo dos últimos tempos fazendo frente aos desafios que a gente percebe dos agricultores uma experiência ainda no início do seu processo então temos muito que evoluir agradecer a Falso pela oportunidade então eu vou compartilhar aqui a minha tela vocês por favor confirmem se estão vendo em modo tela cheia ok estão conseguindo ver ok perfeito então vamos seguir aqui então a gente vai compartilhar um pouco dos desafios que o IBS tem encontrado né para dar conta da sua missão né o IBS é um instituto sem fins lucrativos né e tem essa missão de promover a sustentabilidade né pensar sistemicamente ali a propriedade aplicar processos tecnologias e competências né então a gente sempre questiona como é que nós podemos melhor desempenhar o papel para atingir a nossa missão né trazer resultados concretos resultados de impacto né considerando as características da agricultura familiar nas diversas regiões do Brasil né então ao longo dos primeiros aí dez anos o IBS a gente trabalhou muito com esse dilema e nos últimos cinco anos a gente tem se dedicado então mais fortemente na questão da do aprimoramento de tecnologias que que ajude o agricultor dentro do seu processo né então o problema né o dilema né então como que a gente implementa um plano de desenvolvimento de atividade qualificação do produtor né o qualificar aqui não só no sentido de dar qualidade né mas no sentido também de analisar de preparar esse produtor para o mercado né então a necessidade ali dos agricultores né uma eficácia produtiva uma ampliação da produção entendendo aí a ampliação também como uma melhora uma evolução né as boas práticas de produção de produção e gestão da propriedade da produção qualidade do produto uma escala sustentável de produção que esteja de acordo ali com o seu com a sua capacidade né e padronização da produção aí atendendo o mercado né então o que a gente propôs foi essa plataforma digital para qualificar e desenvolver esses agricultores uma ferramenta com solução de suporte tanto técnico quanto de extensão rural para o desenvolvimento da produção né aí a gente tem então essa plataforma que é a AgroTrace e dela se derivam todas as outras todas as outras plataformas digamos assim que ajudam nesse processo e a ideia é que ela seja uma plataforma customizável a cada cadeia produtiva né mas que tem em comum ali então uma integração entre o atendimento presencial e o remoto né de forma individual e coletiva no presencial ali também né compartilhamento de experiência e de saberes e no remoto aí todas as opções que tiverem possíveis ali para o produtor acessar né trocas de mensagem contato telefônico próprio aplicativo via web vídeos de youtube então conforme a realidade da região e do produtor você lança mais mão de um ou de outro de forma a não deixar ninguém de fora do processo a gente costuma dizer se eu não tenho condição nenhuma de ter um acesso a essas ferramentas eu posso chegar num parceiro público no município pegar o telefone me ligar para o técnico né então hoje isso é possível em todas as regiões né então é claro que a agilidade perde um pouco mas não perde a oportunidade de dar continuidade no seu processo né então a aplicação dessa ferramenta nas diversas possibilidades e a comunicação realmente é um desafio e vai continuar a ser e a gente fala um pouco mais disso no final né então começa aí com uma coleta de dados um aplicativo próprio que a gente desenvolveu baseado em boas práticas de produção e a ideia é qualificar ali o produtor a partir das pontuações em questões ali e dar para ele um ranqueamento ali como uma forma de ele entender quais desafios ele tem pela frente ainda e o que ele precisa fazer que recursos ele precisa priorizar para que vai trazer o melhor retorno para ele né então a gente tem ali a partir desse levantamento um relatório de desempenho um plano de ação com as priorizações ali do que ele precisa fazer e aí a gente vai a campo e vai trabalhar isso com ele né via web também a gente tem aqui o acompanhamento que é essa plataforma de processamento e gestão seja para o agricultor seja para o parceiro que está aportando recursos ali para o projeto então ele consegue ver a evolução dos produtores na medida em que ele vai fazendo as melhorias contínuas que são necessárias na produção dele ele vai galgando ali novos patamares dentro da do ranqueamento né paralelo a isso nas ações de campo nós fazemos bastante uso de tecnologia também das unidades móveis né que ajudam o profissional a campo a evidenciar ações que podem ser rapidamente consertadas ou encaminhadas principalmente nas atividades mais intensas como hortaliças e leite por exemplo né que uma mudança rápida é possível ser feita né então a gente tem várias unidades móveis aí que trazem essa referência para o extensionista né o público hoje que a gente está trabalhando nessas plataformas mais de 4.500 propriedades participantes sendo que a do leite realmente é a que se destaca mais em função até da questão da normativa da IN77 do mapa né que tem que envolve os laticínios né mas tem muita muita adesão voluntária também nas outras cadeias com soja cacau milho e agora mais recentemente a psicultura né e como digamos assim os desafios a gente tem aí percepção né do produtor da importância do processo que é algo muito novo para ele então ele leva um tempo para perceber a importância disso e se engajar nesse processo né estar disposto a fazer a integração dessas diferentes formas o acesso e interação com as tecnologias móveis né então isso também é um desafio seja pelo aparelho enfim para a própria educação ali né em poder trabalhar com isso sinal de internet e celular muitas vezes é um desafio também e essa cultura de coleta de dados informações e sistematização do trabalho então esses são os desafios que a gente tem enfrentado e que a gente trabalha aí mais presencialmente para aprimorar esses processos em cada propriedade tem aí meu contato né dos demais amigos do IBS e rapidamente essa nossa experiência Cláudio muito obrigado por sua apresentação obrigado por observar o tempo resumindo muito né aquilo que você tem a dizer fazendo uma síntese muito boa no meu entendimento e que dá uma dimensão da abrangência em termos de dimensões do que se estão fazendo em termos de assistência até extensão rural com esse instrumento digital o que me chama muito atenção no trabalho do IBS porque nós conhecemos com vocês apresentaram já para nós né em outras oportunidades é a questão da sustentabilidade e dos indicadores né são estabelecidos indicadores como se bem falou e esses indicadores são perseguidos no trabalho para que o agricultor vá superando as suas deficiências buscando que ele chegue a um referencial pré-estabelecido tratando cada caso como um caso um diagnóstico com base na realidade ou seja um exemplo muito instigante do que que é esse híbrido né que é o trabalho do IBS e que vocês tão gentilmente apresentaram para nós e se ofereceram para compartilhar e ajudar no caso do IDR e também obviamente no caso da extensão que eu sei que o IBS está muito aberto né esse espírito de colaboração com o que está acontecendo entre as imateres né e que é muito bom a gente está aprendendo com todos e essa reunião aqui é para um pouco comemorar e fortalecer esse tipo de compartilhamento então obrigado Cláudio não sei se o Erno conseguiu conectar se o Erno não estiver conectado a gente eu não tenho visibilidade aqui mas se a gente não estiver com ele conectado nós vamos passar para os debatedores se o Erno conseguir conectar posteriormente ele pode apresentar o caso aí da conectividade que ele está estudando e trabalhando muito isso no projeto aqui no estado do Paraná então os nossos debatedores o Erno não está os nossos debatedores para mim é um prazer enorme uma satisfação e é uma emoção porque a gente trabalhou muito junto eu ainda trabalho com Walter Bianchini presencialmente e tudo mas com o Argileu nós ficamos 12 anos no Dater não quero ser egoísta aqui e com a Adriana também hoje cada um segue sua trajetória contribuindo com sua experiência Adriana lá na FAO no Chile no projeto Algodão e que tem uma experiência muito interessante que ela está suscitando nos países na área de a terra digital então nós vamos contar com a Adriana com o Argileu que é da Imater Minas Gerais que é um conhecedor da extensão brasileira e que fez recentemente uma fala sobre a extensão do futuro é que ele vai trazer para nós alguns desses elementos e o Walter Bianchini dispensa comentários pela sua experiência o Walter coordena o escritório sul da FAO a sua modéstia disse que não queria gastar tempo na apresentação fazer a saudação vai fazer a saudação também agora na hora do debate e vai também dar sua impressão sobre esse tema o Walter está na tela quer começar Walter? está ali com o Milton então Walter gostaríamos de ouvir você você viu essas experiências e tem estudado tem opinião própria tem sua visão sobre essa questão da terra digital isso é muito bom se a gente puder ouvir você nosso secretário da agricultura familiar é a nossa extensionista que eu tive o prazer de gravar você num curso de administração rural quando será coordenador de administração rural em Francisco Beltrão já despontava com uma liderança na extensão fala para nós o que você acha dessa terra digital e dessas experiências volta oito minutos obrigado obrigado Urbem inicialmente cumprimentando aí Adriana o Ardileu todos os companheiros que nos antecederam pelo bom conteúdo pelas reflexões pelas experiências que relataram em cima dessas observações eu vou colocar algumas impressões eu acho que realmente nós estamos aí num processo crescente que se acelerou agora com a pandemia a importância do uso das TICs em toda a nossa vida e também no espaço rural e também na nossa agricultura familiar um dos objetivos que se tem da ampliação da renda da produção da sustentabilidade nos mecanismos de gestão da unidade produtiva a própria questão de uma família cada vez menor na busca do aumento da produtividade do trabalho nessa questão dos problemas climáticos aí a gestão de riscos e as próprias inovações aí na transação de mercado nesses objetivos nós temos um conjunto grande de experiências das TICs que fazem parte dessa dessa importância do processo da Terra aí nessa questão o primeiro ponto que eu queria citar é sobre as tecnologias à disposição para as inovações nós fizemos um trabalho alguns anos atrás com a Sônia Bergamasco com o Ricardo visitando 12 unidades da Embrapa e vendo os esforços que a Embrapa tem feito em digitalizar praticamente toda a oferta de tecnologias então hoje você tem aí um mundo de tecnologias informatizadas e junto a Embrapa Campinas a Embrapa Informática uma série de instrumentos que facilitem o uso dessas informações tecnológicas para o acesso aos agricultores e a inovação de parte da Terra eu percebo que aí há uma avenida um espaço grande de diálogo com as entidades de pesquisa com a Embrapa e com esse mundo digitalizado para uma boa Terra digital uma experiência importante é no ramo das indústrias as indústrias na parte de mecanização na parte de irrigação na parte de coletadeiras há um mundo aí de tecnologias que se investem na chamada agricultura de precisão então você tem aí também um bom uso das TICs no desenvolvimento de produtos da chamada agricultura de precisão você tem também muito diálogo com os agricultores muitas inovações aí de contatos com chamados os insumos para a agricultura cresce a consulta dos agricultores com as TICs crescem as compras de insumos com esses instrumentos você tem aí um conjunto grande de empresas do lado da parte do pós produção nós temos um conjunto grande aí pós pandemia das nossas pequenas cooperativas das cooperativas no uso também das TICs para comercialização então hoje de agricultores individualizados de pequenas associações cresce essa experiência também de comercialização via digital os pagamentos com PICs você ampliar oferta dos produtos fechar negócios nessa questão aí também nós temos uma grande experiência as trades as cooperativas seja no diálogo da oferta dos insumos seja também na recepção da produção seja nos processos cada vez mais exigentes da chamada rastreadibilidade de produtos você tem também grandes investimentos aí na chamada TICs temos um conjunto grande 1500 1600 hoje startups que tem tecnologias dentro do processo de produção dentro da unidade produtiva que tem tecnologias que antecedem as unidades produtivas e que tem tecnologias pós o processo de comercialização então o mundo das startups também tem coisas muito interessantes nesse campo das TICs temos principalmente na região sul um bom apote da infraestrutura para os avanços das TICs hoje nós temos aí até digital em praticamente quase todos os municípios da região sul mais de mil municípios já o acesso com fibra ótica e quase 900 municípios já acesso de possibilidade no próprio espaço rural creio que com a tecnologia do 5G nós vamos avançar muito nessa questão da infraestrutura foi colocado aí temos também a questão do celular já universalizado no espaço rural está certo que você tem que colocar espaços onde esse celular possa ser utilizado pela internet mas pelo menos metade desses celulares tem uso já com alguma forma das TICs através do celular temos como foi citado a EPAG outros companheiros citaram a Imater Minas a própria capacitação neutra a própria capacitação via internet se aprendeu muito nessa questão da pandemia os instrumentais de Zoom de Meet de outras questões e as metodologias aí de diálogo e de reuniões via intranet também é um espaço importante nesse campo da administração rural ainda encontramos dificuldades desde o que o Bem falou nos anos 80 quando eu trabalhava com a administração rural sempre uma dificuldade dos produtores adotarem esse processo das anotações das análises e agora também na terra digital isso continua há uma dificuldade de você encontrar espaços aí importantes de digitalização dessas informações e que depois há uma série de metodologias para oferecer mecanismos de gestão da propriedade rural então aí também é um mundo que a gente teria que fazer com a Terra para avançar nesse aspecto da contabilidade da gestão rural o Newton colocou aqui no Paraná um bom avanço de instrumentais do manejo de pragas e doenças para uma até mais sustentável para uma tecnologia mais sustentável aí também as TICs avançaram temos também vários instrumentais já colocaram aqui para o acesso da informação e mercado nesse processo agora eu queria dialogar que as próprias experiências do Paraná e Santa Catarina e de Minas que são três grandes experiências do uso da Terra mas ainda há um mundo para se desenvolver eu diria que as startups as empresas as ONGs muitas iniciativas aí estão à frente de uma proposta de a Terra para que a gente coloque à disposição da agricultura familiar esses instrumentais esse formato para que junto com a Terra presencial a gente possa ter uma Terra aí que avance na produção na produtividade na renda na sustentabilidade desse processo eu acho que há uma avenida grande aí para se avançar como foi colocado aqui na experiência são experiências ainda isoladas eu também fiquei satisfeito com os avanços que a gente pôde sentir nesses relatos aí da própria Pagre já com o uso dos celulares de uma forma de unir o celular próprio ao celular da empresa e levar a tecnologia esses dispositivos e você oferecer um conjunto de vídeos de materiais já prontos para serem utilizados na Terra Digital então Kleber também citou um conjunto grande de experiências eu acho que há um mundo aí para se avançar em um seminário como esse que a FAO nos proporciona essa troca de experiências pode nos ajudar muito nesse avanço então parabéns a todos que trouxeram essas experiências e eu passo a palavra para ouvir também estou ansioso Adriane e o Argílio Bianchini obrigado por tua consideração as suas considerações sobre o tema que ajudam a gente também a entender esse universo desafiador que é multidimensional e que tem muitas ferramentas que a necessidade de nos apropriarmos dela e a necessidade de isso ser útil para a agricultura familiar que é o setor que requer maior esforço da extensão rural e que requer a ampliação da extensão rural obrigado por enquanto por suas palavras fazer considerações nós vamos passar então a colega Adriana que está lá em Santiago né Adriana como é que está você estamos ansiosos para ver a sua visão sobre o tema e a sua contribuição desde a sua posição aí na FAO e no projeto que você também gerencia na América Latina eu sei que você é extremamente inovadora e tem acompanhado algumas apresentações suas por favor Adriana oito minutos muito bem muito obrigada Urbem pelo convite quero parabenizar os expositores né primeiramente o Kleber que fez esse esse estudo que contribuiu aí para trazer por uma luz né em como está a situação trazer algumas experiências inclusive nos contemplou algumas iniciativas do projeto mais algodão que são muito pontuais não se aproximam em nada dessa experiência tão interessante que eu vi apresentada né pelo Humberto Bica da IPAGRI aí vi meu estado né a distribuição de vocês no meu estado que eu amo tanto eu sou lá de Jardinópolis em Santa Catarina né então gostei muito parabéns Humberto pela experiência de vocês aí na IPAGRI pelo trabalho a Helena Silva né da Imater Minas que maravilha Helena esse trabalho com a equipe esse processo eu assim é um dos temas que é um desafio dentro das instituições e eu acho que a Helena apresentou uma experiência de êxito que a gente deve copiar para poder multiplicar isso dentro das instituições e montar capacidades para fazer frente a esse desafio das ferramentas digitais né para poder fazer ofertar um serviço melhor para as nossas famílias agricultoras o Milton né Matsushita gostei muito porque traz os elementos assim estruturais que é essa necessidade que nós temos de trabalhar com o setor dentro do setor público com o setor público quem os papéis né como o setor privado poderia se apropriar e ajudar nesse nesse tema e o Cláudio Pinheiro do IBS que a gente já conhece muito essa experiência do Agro3 que foi uma das primeiras experiências que a gente teve aproximação aqui no projeto mais algodão e que nos ajudou né a a a trabalhar algumas iniciativas nos países então eu gostei muito e aí eu tomei nota de tudo aprendi um montão e e aí vem a pergunta né o que necessitamos para avançar porque essas são experiências que estão acontecendo são reais eu li o estudo né a Imater Rondônia outras ONGs no Nordeste né como Sazop e Caatinga que estão fazendo o trabalho que está nesse estudo que a FAO Sul realizou né que a FAO no Brasil realizou e entre outras tantas mas aí a pergunta é o que necessitamos para avançar primeiro eu fico com a ideia eu tenho a ideia de que primeiro quanto é a infraestrutura o tema temos que avançar na conectividade em campo temos que avançar em ofertar aparelhos com capacidade para que os agricultores os técnicos possam fazer esse trabalho de até digital talvez os aparelhos devem entrar como um insumo dentro do do crédito né isso tem que estar lá tem que ser permitido que os agricultores possam comprar se a gente quer avançar com isso e o tema das regulamentações aproveitar os espaços livres de TV para levar conectividade tem que estar regulamentado que é uma das experiências que nós trabalhamos na Colômbia mas tem que estar regulamentado em cada país outro tema que é central e aí depois da infraestrutura é a criação e a elaboração de conteúdos tanto internamente para que os próprios as equipes de trabalho possam ofertar esse conteúdo e difundir através de ferramentas digitais quanto como esse conteúdo vai ser ofertado em campo né para os extensionistas mesmo ou pelas famílias e aí entra o tema de metodologia a informação técnica os moderadores a formação de moderadores facilitadores articuladores não é só criar um grupo de WhatsApp que a maioria do pessoal está usando lá no DF também né para vender seus produtos no programa que o IMAPDF tem mas é como que alguém tenha sensibilidade para trabalhar esse momento que requer novas habilidades dos agricultores que requer novas habilidades dos extensionistas e o terceiro ponto aí vem que foi mencionado também pelo IBS é o tema do monitoramento avaliação a sistematização de dados de resultados isso é fundamental para a gente poder avançar esses seriam os três grandes pilares agora isso é o que necessitamos e como avançamos nisso aí tem que entrar as políticas de Estado apoiando com crédito para a tecnologia de informação as ferramentas digitais entrar com uma ação mais apoiada através de insumos temos que criar um hub já que falamos de digitalização um hub onde a pesquisa a extensão a academia as famílias agricultoras e os organismos internacionais também nos incluímos aí possam trabalhar juntos para montar estratégias e implementar em campo esse processo diferenciado e uma renovação institucional não é fácil falar como a gente se renova institucionalmente com tantos problemas que as organizações estão enfrentando limitações de recursos mas isso é necessário se a gente quer inovar no tema da digitalização em campo por último só mencionar por bem que a gente já aqui como FAO na oficina regional da FAO para América Latina e Caribe é um tema de grande valor a gente tem muitas limitações porque é novo também e vem buscando apoiar os países através de estudos pilotos em campo sistematização de experiências seguindo diretrizes que foram estabelecidas a partir das demandas e dos próprios países a partir desse projeto da cooperação Sul-Sul a gente vem implementando algumas ferramentas digitais que estão sendo trabalhadas de forma transversal para o melhor uso da água no tema técnico difusão de informação programas de rádio aplicar essa tecnologia do blockchain que é algo super novo mas que pode ser muito útil para comercialização e também eu diria que as ferramentas digitais elas devem estar a serviço das quatro grandes melhoras que a FAO vem trabalhando e que aí dentro dessas melhoras estão uma série de variáveis que é a melhor produção melhor nutrição melhor meio ambiente melhor vida eu acho que dentro desses quatro elementos que são os quatro better as quatro melhoras estão todos esses elementos que os nossos expositores colocaram que vai da produção ao consumo né então esses seriam assim alguns pontos que eu trago que eu observei quero agradecer muitíssimo a apresentação dos colegas aí porque realmente a gente aprende muito vendo como é aplicado em campo né então muito obrigado Urbem pela oportunidade espero ter colaborado com alguns pontos aí com certeza Adriana muito obrigado por suas considerações por sua análise né demonstrando essa essa visão que vocês tem a partir da FAO bastante completa né que passa pela comercialização passa pelas questões de sustentabilidade de acesso de regulamentação a questão política né a questão da política para essa terra digital ela é fundamental o Erlon creio que contribuirá conosco nessa questão também nesse ponto muito bom ver você aí Adriana forte saltitante e contando com sua presença nesse momento tá nós vamos passar para o nosso próprio próximo debatedor o Argileu Martins da Silva é Argileu uma satisfação ver você aqui né pena que nós não estamos lá no Daterpa da continuidade depois da reunião né nas políticas da extensão rural mas tivemos uma boa oportunidade quem sabe né logo você retorne essa essa condição de fazer a política de extensão nesse país Argileu por favor que eu vou contar com a sua com a sua visão nesse tema acho que é da nossa Imater Minas mas já é um brasileiro bom dia a todos todas é uma alegria rever vocês que estão vendo presencialmente mas também os colegas que já vi aqui na relação de participantes né muitos conhecidos amigos companheiros abraço fraterno né primeiras mulheres pra Adriana temos tido alguns contatos por aí né e também cumprimentar a Helena por essa excelente apresentação que ela fez também dizer que reduzi muito a minha ignorância ouvindo Cláudio Humberto ouvindo Milton né e fiquei impressionado positivamente com o trabalho apresentado pelo Kleber e é claro o Bianchini quando abre a boca ele sempre nos ensina né o Bianchini vai ser sempre nosso Jedi aquele mestre né mas é uma alegria estar aqui e é claro rever Erlon depois de tanto tempo né um abraço aí pra todos vocês e eu tenho dito pelo Brasil afora por onde eu passo essa experiência fantástica da EPAGRE que o Humberto nos trouxe aqui eu acho que é algo assim impressionante significa então que nós avançamos né e a pandemia fez com que a gente avançasse bastante mas antes disso eu quero nesses oito minutos Urbem contando a partir de agora que fazer algumas constatações primeiro que a digitalização da agricultura é irreversível e ela corre a passos largos no caso específico do Brasil nós temos aqui uma questão né é porque está repetindo o que nós vimos lá nos anos 60 70 80 no período da modernização assim chamamos que nós excluímos aí 80% dos nossos produtores nossos estabelecimentos então essa é a primeira constatação é a velocidade segundo que algumas coisas já foram ditas aqui eu gostaria de pontuar né já existe muitas ferramentas digitais mas a digitalização da agricultura da própria terra digital ela está trazendo oportunidades para novos serviços novos produtos que o extensionismo pode ofertar para o desenvolvimento do país portanto ouvindo vendo essas experiências a gente percebe aí que há novos serviços novos produtos e que o extensionismo brasileiro precisa se apropriar disso para ampliar os seus produtos e é claro as suas ofertas para o conjunto dos agricultores é agora a terra digital precisa levar em conta o cenário brasileiro né é lembrando que na maioria dos países em desenvolvimento vocês da FAO sabem disso mais do que nós 80% dos agricultores da África por exemplo são pobres tem dificuldade de adquirir maquinário equipamentos né adotar algumas tecnologias isso se repete a 40 60% dos agricultores na América Latina e na Ásia que tem também essa dificuldade então esse é um cenário e ainda no Brasil nós temos que lembrar que 3,5 milhões de estabelecimentos portanto mais ou menos 75% dos estabelecimentos brasileiros não tem conexão é claro que isso vai ser resolvido talvez no horizonte de 5 anos não com 5G né a 5G só vai chegar conforme o que houve na licitação ao conjunto dos municípios brasileiros com menos de 30 mil habitantes em 2028 agora as outras internet 3G 4G com certeza chegará lá mas a 5G que é onde nós vamos poder desfrutar nos apropriar inovar com a internet das coisas nos municípios pequenos que são mais de 80% dos municípios do Brasil ela vai demorar um pouco temos ainda no contexto de na terra digital lembrar da constatação do censo agropecuário 21% dos nossos agricultores brasileiros declararam que não sabe ler nem escrever e além disso mais de 2 milhões de estabelecimentos 42% deles tem um valor de produção abaixo de 5 mil reais isso lá em 2017 no período do censo significa portanto que é um desafio enorme da extensão talvez fazer o que fez lá nos anos 60 70 com crédito rural trabalhar agora nessa questão da terra digital fazendo um grande programa de inclusão digital no Brasil e ainda o que que a pandemia nos traz uma pesquisa recente mostrou para nós que de 80% das experiências exitosas na pandemia ou 80% das pessoas que tiveram experiência digital na pandemia elas vão manter o hábito uma outra coisa que de um em cada cinco brasileiros portanto 25% já estão usando economicamente aplicativos de celular para sobreviverem portanto isso aí é uma nova economia se você tem 20% da população economicamente ativa que tira seu sustento através de aplicativo de celular nós ao mesmo tempo com uma estratégia de combate à pobreza tem um outro estudo que vocês conhecem bem que cada um real investido em conectividade gera pelo menos 11 reais lá na ponta da cadeia por isso nós imaginamos que até ela nesse momento ela precisa não só acelerar né aquelas ainda que não aceleraram a utilização das ferramentas digitais justamente para não ocorrer o que aconteceu no passado e nós termos cada vez mais estabelecimentos de agricultores incluídos nos processos digitais a gente não pode correr que isso é o futuro na verdade já é o presente senão nós vamos continuar tendo né como segundo terceiro maior exportador de alimentos do mundo mais no agricultura ou num país que a política agrícola não chega mais ou não chega para mais de 20% dos seus agricultores né a política agrícola brasileira que mais tem acessibilidade ela não chega a 20% do conjunto dos produtores dito isso vamos aquilo que poderia né já aqui partindo para o encerramento eu ouvindo essas apresentações Bianchini e equipe da FAO eu estou muito convicto que vocês poderiam dar uma grande contribuição para o Brasil se vocês conseguissem e eu sei que conseguem pegar todas essas experiências sistematizá-las e estabelecer uma estratégia de expandi-las a experiência da Epagre da Emater lá do algodão né que a Adriana coordena do Paraná enfim organizar eu continuo falando Emater Paraná isso aí eu vou continuar sempre mas estou me recusando ainda a chamar Emater Paraná de IDR mas vamos lá mas imagino que isso será uma grande contribuição para o Estado brasileiro estruturar todas essas experiências e apontar o encaminhamento de expandi-las talvez seja um projeto que a FAO vai ou poderá fornecer para o Estado brasileiro e com certeza os próximos governos vão receber isso de muito bom grado finalmente digo que na Urbem mencionou uma fala que fizemos aqui num evento recente sobre a extensão do futuro a extensão do futuro ela precisa caminhar junto com essa Terra digitalizada se nós pegarmos aquilo que a Terra sempre utilizou como ferramenta para desenvolvimento que é o crédito rural nós vamos perceber que ele está passando pela maior inflexão de toda sua história nós vamos ter cada vez menos recursos controlados e cada vez mais agritex startups emprestando dinheiro e mais com um viés de sustentabilidade por isso encerro dizendo como o Urbem mencionou que a Terra do futuro ela precisa focar do ponto de vista econômico na renda dos produtores do ponto de vista social ela precisa incluir nós não podemos avançar na Terra digital excluindo produtores como foi feito há 40 50 anos atrás no Brasil e do ponto de vista ambiental a Terra digital precisa ter como enfoque a preservação a regeneração e é claro produzir e preservar ao mesmo tempo e nós sabemos que do ponto de vista da tecnologia isso é plenamente possível e encerro agora mais uma vez agradecendo vocês mas dizer que nós poderíamos com certeza estar aqui celebrando um grande programa de inclusão digital e de expansão digital para o conjunto dos agricultores brasileiros mas a gente não consegue fazer isso ainda e qual é o risco velocidade das mudanças as mudanças diferentes da geração quando nós entramos no serviço de extensão rural elas são muito velozes e essa velocidade tem tudo a ver com a digitalização da agricultura e é claro o serviço de assistência técnica de extensão rural precisa ter a partir dos seus dirigentes das suas coordenações das entidades que a representam precisam ter a mesma velocidade para fazer com que tudo isso que está sendo ofertado já para uma parcela de produtores eu diria em torno de um milhão deles pudesse ser ofertada para todo o conjunto de agricultores brasileiros portanto quem sabe nessa extensão do futuro nós possamos ter agrohubes coordenado pelo serviço de extensão rural para fazer conexão produzir inovação e assim com certeza sairmos desse novelo que entramos nele de termos agricultura mais evoluída mas uma agricultura que do ponto de vista social exclui a grande maioria dos agricultores brasileiros parabéns a FAO por esse evento e vamos digitalizar valeu argileu muito obrigado pelas suas considerações argileu a extensão precisa de você de todos os colegas que estão aqui a extensão precisa de você especialmente nessa visão nacional e dentro em breve você vai estar novamente podendo contribuir de forma decisiva com a extensão rural brasileira tenho certeza quero agradecer a tua participação seu tempo e as suas palavras que nos ajudam a perceber essa velocidade que o setor tem que perceber para inovar e o que eu achei bastante interessante a sua proposta é inovar em função das experiências reais que nós que nós já estamos desenvolvendo eu tenho ouvido muito falar é preciso inovar é preciso se reciclar é preciso se repaginar mas isso está muito aéreo para dizer meu palavreado lá do interior de Santa Catarina está aéreo nós precisamos aterrissar e aterrissar bem nisso que nós estamos vendo aqui os colegas apresentando questões práticas objetivas e de sucesso eu acho que a FAL se sente instigada nesse convite vamos fortalecer essa ideia para ajudar na sequência a extensão rural brasileira e o que você terminou dizendo aos agricultores brasileiros especialmente aos familiares que a grande maioria que necessita mais desse tipo de apoio nós estamos nos últimos minutos do nosso evento tem um gaúcho ali de passo fundo que poderia nos ajudar agora Erlon com três minutos se você puder nos ajudar com o problema da da conectividade uma pena que não pôde conectar antes a gente sabia que você tinha esse compromisso e que você ia fazer um esforço de conectar mas que bom que você está aí para se reunir novamente conosco Erlon pode ser uns três, quatro minutos da sua experiência para nos instigar a pensar ao problema da conectividade que você está estudando não vou fazer saudações só vou mandar um beijo e um abraço carinhoso para todos para não gastar o tempo mas um prazer ver todos aí bem com saúde no meio dessa no meio para o final já dessa pandemia e tal então é o seguinte no governo do Paraná foi criado um grupo de trabalho que eles chamam de conectividade só que a coisa centrou na discussão em cima de expansão de rede de telefonia celular para o campo vamos chamar por conta por conta das pressões políticas do pessoal aí da telefonia vocês sabem como é que é esse processo e o meu diálogo com o governo federal bom nesse grupo de trabalho eu fui indicado pelo IDR pela Secretaria da Agricultura pelo secretário para participar do processo e participei dele integralmente vamos chamar assim mas é uma disputa de opinião eu só estou contextualizando isso porque com certeza isso se reproduz nos estados não é fácil construir a política pública porque as telefonias querem que as coisas corram para a telefonia entendeu então é muito complicado bom aí quando eu procurei o Ministério da Agricultura o próprio secretário do Paraná entrou em contato com a ministra enfim fizemos aí um 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 e até mais intensa de uma enorme ação das telefônicas tá então eu estou pontuando isso aí talvez até fora de contexto um pouco porque ontem que eu não ouvi os anteriores porque esse é um ponto politicamente importante e a telefonia ela não é solução para a verdadeira necessidade de conectividade que nós temos no campo ela propicia meios mas ela é limitada nós temos que gerar internet de qualidade nas casas nas residências nos pontos de negócio enfim as atividades agroindustriais do campo e para isso você tem que ter formas de levar que não seja exclusivamente ou especificamente aquilo que as telefônicas querem que é nesse momento levar sinal de celular né inclusive porque nós temos no Paraná imagina no resto do Brasil um problema grave de acesso e tivemos e ainda de certa forma se mantém que é o acesso das crianças aos conteúdos de educação tá então esse é um contexto não desconsiderem o que eu falei porque o que está pautando a chamada palavra conectividade nos governos e no governo federal é a tal da telefonia e eu estou na contramão do negócio a contramão do negócio eu vou mostrar para vocês infelizmente nós ainda não temos uma como é que eu vou dizer uma uma vocês estão vendo eu já compartilhei uma tela aí não sei espero que estejam vendo estamos vendo porque o problema me falha pode aumentar um pouco o tamanho da letra é mas viu não se atenham isso aí porque o que interessa é a imagem que eu vou mostrar depois então o que nós fizemos ou estamos fazendo no Paraná e só não conseguimos avançar evoluir nesse processo porque para você fazer uma política de universalização de acesso vocês sabem isso melhor do que eu nós estamos fazendo nisso agora em energias renováveis que é outro projeto que eu toco aí já está com pleno sucesso em andamento está muito legal a parte de energia geração de energia no campo com biogás e solar está bombando vamos chamar assim mas na conectividade a gente não conseguiu então nós temos nesse momento no IDR 44 anteprojetos ele não é projeto ele é anteprojeto nós categorizamos como anteprojeto porque ele é um desenho de o que fazer o projeto só se configura quando você tem a solução orçada inclusive bem detalhada e orçada então isso aqui é litoral do Paraná eu tenho 44 desses modelos para a gente eventualmente poder discutir mostrar e tal mas eu optei por este aqui porque ele pega ilhéus ilhas do estado do Paraná onde as crianças ficaram dentro das ilhas no período de pandemia sem sinal e aqueles que estão no continente mal ou bem conseguiam ir assistir aula em algum lugar entendeu e as crianças dentro das ilhas não conseguiram então esse aqui é um vamos dizer assim um desenho para o litoral do Paraná este desenho ele aqui tem a quantidade quantos pontos nós teríamos quantas unidades habitacionais não sei se estão vendo 44 pontos de rádio com 811 unidades habitacionais de agricultores familiares e pescadores ilhéus e tal aqui tem um desenho já mais detalhado e tal onde vocês conseguem ver esse processo tá então esse aqui é um dos desenhos tá não assim como é por imagem aérea às vezes o pessoal não está acostumado e talvez o desenho a imagem não diga muito para vocês tá mas ele consegue por esse processo nós conseguimos né identificar essas unidades produtivas e desenhar a solução neste caso rádio nós temos outros casos que são com fibra tá que são os dois modelos de conectividade efetiva que nós estamos trabalhando é rádio em 700 megahertz e fibra tá qual o problema que nós temos e daí eu termino de falar pedido do urbem para ser breve mas eu queria que vocês gravassem as primeiras questões que eu falei e gravassem o que eu vou falar agora né a questão do do modelo aí é fácil de fazer isso aí dá para fazer em qualquer comunidade em qualquer lugar do Brasil isso não é difícil a questão agora é por onde que nós temos que sair para universalizar tá claro que os amigos aí que já falaram e outros que estão na reunião podem ter outros outros modelos vamos chamar de universalização que não seja o que eu penso e que nós defendemos aqui que é crédito rural Pronaf e etc bancando isso aí então hoje nas linhas que nós temos você compra um notebook você compra um pc você compra o que você quiser de hardware para dentro da unidade produtiva e isto que nós estamos falando aqui ele é fora da unidade produtiva então o que que nós precisamos nós precisamos fazer com que o crédito rural brasileiro o nosso secretário aqui no Paraná trabalhou com a ministra né eu não acompanhei presencialmente isso aí mas ele me relatava que estava discutindo com a ministra e tal que isso ia se resolver e neste plano safra não se resolveu que é o que é fazer como fizemos no passado na antiga a carpa emater etc né e todo o sistema de extensão brasileiro com energia rural como é que se estendia linhas e redes de energia rural você pegava um ponto A para levar essa energia até um ponto B a 30 20 50 quilômetros e você fazia um tronco a conectividade é a mesma coisa você faz um tronco e depois você faz as ramificações né para a esquerda e para a direita vamos dizer do tronco este processo todo como ele é fora da unidade produtiva o sistema financeiro hoje não consegue na modelagem que está aí né fazer esses financiamentos e ratear o tronco e depois fazer o desmembramento das redes das linhas e entrar nas unidades produtivas onde a engenharia financeira de financiamento seria cada um paga tudo o que for dentro da sua unidade produtiva e tudo o que é fora entra num rateio igualitário então se eu tenho uma rede aqui 30 quilômetros vamos falar assim o que que eu faço tudo o que eu gastar para estender rede de rádio ou de fibra para esses 30 quilômetros precisa ser rateado entre as 800 famílias deste desenho aqui 811 e aquilo que for individual que são a parte de hardware e as extensões de fibra ou de sinal de rádio torres adequadas etc etc e você faz um rateio individualizado isto hoje não se consegue fazer então este é o nó então eu diria assim o nó não está na tecnologia a tecnologia nos permite levar isso aí a custos no meu entendimento e obviamente do ponto de vista da agricultura do Paraná mesmo da agricultura familiar e dos assentamentos barato a gente consegue fazer isso de forma muito barata então o problema não é tecnológico o problema é como fazer isso aí bancando o custo com crédito rural compartilhar esses custos e o sistema financeiro banco do Brasil cooperativas de crédito Pronaf e companhia limitada aceitarem esse processo nessa modelagem isto é o Erlon quando entrou no IDR na verdade entrou na carpa saudosa lá do que o Argileu fala que não aceita IDR nós aqui o Bianchini é tão velho que chama de a carpa de vez em quando o troço aí ele tem um carro viu o Argileu ele comprou um fusca pinte azul da carpa na porta você acredita uma coisa dessa é verdade não é mentira é verdade bom voltemos então este é o problema no meu ponto de vista o problema não é tecnológico para finalizar no Paraná nós já mapeamos em torno de em torno de porque não conseguimos chegar nesse número certo mas tem entre trezentas e cinquenta a quatrocentas empresas de pequeno porte municipalizadas que trabalham com fornecimento de sinal nos municípios só que é uma precariedade do caramba são empresas vamos pegar assim familiares microempresas eles não têm condições de botar uma antena de qualidade eles não têm condições de fazer uma extensão de fibra de qualidade etc etc então essa precariedade precisa de intervenção do estado para nós organizarmos isso e dar uma infraestrutura adequada para finalizar de vez se a gente refizesse isso aí o que vai acontecer a infraestrutura será de quem paga portanto tanto em rádio quanto em fibra a infraestrutura será dos produtores pescadores e anexos que entrarem num processo comunitário desses eles vão compartilhar custo e portanto a infraestrutura é deles e eles vão poder com ajuda nossa no IDR ou de qualquer outro ente de extensão nós fazer chamadas públicas locais para fazer disputa de preço entre os locais e as telefônicas daí podem entrar entra quem quiser mas vão ter que baixar preço vão ter que fazer coisa baseado no interesse de quem é dono da rede e daí nós baixamos o custo da infraestrutura o custo do da do como é quando fornece o sinal é do provedor então o provedor fica muito mais barato porque a infraestrutura ela passa a ser dos produtores e isso aqui é muito barato gente não é caro é muito possível de fazer no Paraná isso dá para nadar de braçada tá nós temos 44 desenhos desses eu estou à disposição de vocês para o que der e vier gostaria depois de se puder ver as apresentações anteriores se isso ficou gravado tá muito obrigado desculpe se eu me alonguei além dos 4 minutos obrigado Erlon por sintetizar a tua experiência se você pudesse falar eu falaria por 2 horas a nós dessa experiência mas você conseguiu falar muito rapidamente é uma pena que você não pôde entrar antes porque daria a oportunidade dos colegas comentarem sobre esse elemento que você coloca da conectividade de certa forma isso apareceu no nosso debate mas poderíamos discutir melhor mas apenas eu gostaria de dizer o seguinte Erlon você traz aí a questão da política pública né eu chamei a atenção do Angileu pena que a gente não vai terminar a reunião né Bianchini e voltar lá para o Dater né Adriana Kleber é um pouco de saudosismo mas é uma coisa importante isso porque nós vivemos um momento de política pública que fortalecia as iniciativas locais que fortalecia o crescimento território a economia local e que de repente nós começamos a entrar num gira como o Angileu chamou de excludente da megalomania dos grandes blocos prestadores de serviço das grandes redes internacionais né do oligopólio e que a agricultura familiar de desenvolvimento rural precisa do que o Erlon coloca questões aplicadas locais que a nossa Santa Catarina pelo que eu sei também vão falar Adriana eu também sou lá de Capinzal né então não sou bairrista porque eu me considero coração paranaense catarinense e candango depois de 20 anos de Brasília eu acho que essa diversidade do brasileiro é maravilhosa mas essa diversidade tem que ser observada não pode pensar que nós estamos em Nova York em Miami né Los Angeles a gente não está a gente está no Brasil né tem gente que fala muito do Brasil mas quando a coisa aperta foge para os Estados Unidos então nós temos que olhar para o brasileiro que é diverso e nós vivemos políticas aplicadas para a diversidade e o Erlon chama-se a questão da presença do Estado né Agileu Bianchini a gente acredita muito nisso né Adriana por quê porque a gente viu os resultados a gente não é cego né então não é saudosismo é realismo Erlon Agileu Bianchini Adriana todos os que estão aqui eu falei dos debatedores né Helena Humberto o Cláudio o Kleber está quietinho aí ele que é o arquiteto desse desse componente do projeto a Thalise nossa querida Thalise que está em Brasília que tem nos ajudado muito a Cláudia aqui no projeto FAO que tem ajudou a construção dessa oficina bem que eu esqueci Helena esqueci de alguém dos colegas da Relaceira que a gente quer agradecer enormemente mas essas falas que vocês trouxeram o Angileu falando em sistematização o Erlon falando em política pública Adriana escrevendo que olha vamos por aí é por aí mesmo esse é o caminho da tecnologia existe mas nós temos que aplicar isso né Humberto como a IPAG está diversificando né Helena capacitar eu acho que nós temos que fazer uma nova reunião pelo projeto FAO né Bianchini para nós fazer um debate sobre a questão digital né fazer um debate então traríamos vamos virar uma CNN né vamos trazer três pessoas que vão trazer um debate e vão trazer pessoas para perguntar e vamos debater por uma hora e meia duas horas o tema da Terra Digital experiência a gente sabe que existe vamos trazer elementos elementos estruturantes do tema como o que o Erlon trouxe como as experiências trouxeram mas aí vamos debater o tema né a política pública as limitações de infraestrutura a capacitação o acesso o papel disso para o desenvolvimento da agricultura para a educação como o Erlon trouxe então Bianchini está aí o desafio para o escritório vamos conversar com o Zavala com o Xenca com a Adriana para a FAO o Argileu provocou para a FAO avançar como a gente sabe a sensibilidade do Zavala e do Xenca do Gustavo vamos avançar né Helena vamos pegar essas coisas nossas aqui né Cláudio trazer o setor não governamental trazer as cooperativas a iniciativa privada essa empresa que o Erlon citou como é que ele se sente lá como é que ele enxerga a possibilidade e está aí marcado pessoal se não sair em 2022 pode iniciar o ano com um negócio desse tipo tá bom isso é para o que é Bianchini abre o microfone aí pede para a Aline que está aqui conosco ainda anotar aí Aline me leva Muito obrigado pela sua participação Aline muito obrigado pela tua ajuda com a Thaliz e a Cláudio para ancorar e alavancar essa oficina com todas as dificuldades que todos nós temos hoje em dia e muitos afazeres e com isso eu quero dizer que a gente está encerrando a oficina é uma pena né é uma pena porque ver vocês assim é muito entusiasmante é muito emocional a questão enxergar Oi Aline essa jovem jornalista que nos apoia tanto é muito bom ver todos vocês e seria maravilhoso se nós estivéssemos agora no auditório para nós dar uma salva de palmas que nós vamos fazer e depois a gente tomar café junto todos nós tomarmos café juntos e celebrar né o que é essa extensão rural e o que é essa essa política pública de extensão rural que desenvolve o país e que em determinados momentos as pessoas né governantes e pessoas líderes né se esquecem né se esquecem inclusive aqueles que são fruto da extensão rural eles se esquecem que o extensionista aquele que vai lá com a botinha suja né como falou a Helena ele é o braço que se estende para alavancar o desenvolvimento a política pública o conhecimento e agora turbinado com a era digital então temos que nos apropriar disso para que a extensão como falarem a carpa aí né o sistema a carpa assim como a Julio citou o evento do crédito foi fantástico e da tecnologia que a nós nos apropriamos né Helena e dominemos essa tecnologia para fazer uma extensão melhor mais consistente com mais sustentabilidade e mais abrangente a gente não está nem num terço dos agricultores que precisam de extensão do país obrigadão pessoal fique com Deus em nome da FAO aos amigos muito obrigado pela presença foi um prazer enorme mais uma vez tá uma satisfação abraço tchau tchau